Fala aí galera, seja bem-vindo ao canal Pró-Matemática, eu sou o professor Thiago Na aula de hoje eu vou resolver alguns exercícios sobre inequações Inequação é um assunto muito importante para geralmente a gente trabalha no sétimo ano Tem muito a ver a resolução com equação, mas equação é uma coisa, inequação é outra São parecidos, mas não são a mesma coisa Ok gente, acompanha comigo a resolução dos exercícios Número 1 aqui, deixa eu achar minha caneta, achei Número 1 aqui, vou resolver aqui do ladinho, tá gente? Vamos separar aqui um espacinho para a gente resolver Número 1, resolva as inequações sabendo que U é igual a ver O que significa esse U é igual a ver? Está dizendo o seguinte, que o conjunto universo é o conjunto dos inteiros Ou seja, eu só posso ter resposta inteira, tá ok gente? Se eu tiver uma resposta decimal, por exemplo, ele não faz parte do conjunto de soluções Vamos resolver a letra A gente A letra A é o seguinte, a gente tem assim, 3x menos 6 é menor do que 2x menos 17 Usar o método prático, aquele método de letras para um lado e números para o outro Esse 2 vou passar para cá com o sinal de subtração, ele era 2x, ele vem com menos 2x Vai ser menor, o menos 17 vai continuar do mesmo lado, então não altera o sinal E o 6 vai para cá como positivo Mais 6, né? Menos 3 com, desculpa, 3 menos 2 vai dar x Um x, né? Ele vai ser menor que menos 17 mais 6 vai dar menos 11 O menos 11, ele é um número inteiro, então qualquer número abaixo do menos 11 Ele é a solução dessa inequação Ok gente? Então o conjunto solução, a gente pode dizer o seguinte, x pertence aos inteiros Deixa eu botar aqui o tracinho Tal que x é menor do que menos 11 Esse aqui é o conjunto das soluções Esse menor é horroroso, né gente? Mas é menor, dá para entender Vamos lá para a letra B? Então a letra B nós temos a seguinte inequação 5 menos 4x Ele é menor, desculpa, agora é maior, né? É maior do que menos 1 com menos x Vou usar aquele mesmo procedimento, letras para o lado, números para o outro Esse menos 4x ele vai ficar desse ladinho aqui Ele vai ser maior, opa, desculpa, vai ser maior nada Faltou colocar aqui o menos x passar para cá como mais x Ele vai ser maior que o menos 1 aqui, ó Menos 1 E esse 5 que é positivo passa como menos 5 Então está aqui menos 5 Menos 4 com mais 1 vai dar menos 3x Ele vai ser maior do que menos 1 com menos 5 vai dar menos 6 Gente, toda vez que o x aqui for negativo Tive só um número desse lado aqui Eu vou ter que multiplicar por menos 1 para eu trocar os sinais Então muito cuidado com isso Quando a gente multiplica por menos 1 na equação A gente troca todos os sinais O que é positivo, desculpa, o que negativo passa a ser positivo E o que é maior vira menor Então muito cuidado com isso aqui, tá? Ele troca todos os sinais E esse negativo vira positivo Agora acabou, vou passar esse 3 para cá, tá bom? Vou botar aqui do ladinho Para não tomar muito espaço Então x vai ser menor do que 6 dividido por 3 Logo, x é menor do que 2 Como 2 é um número inteiro Então o conjunto solução Ele vai ser o conjunto x pertencente aos inteiros Então vamos ver, tá gente? Então o que? x é menor do que 2 Então qualquer número menor do que 2 é a solução daquela inequação Muito tranquilo? Muito tranquilo Vamos lá para o segundo exercício aqui Resolva as inequações sabendo que o 1 é igual a Q Que é o conjunto dos racionais Então qualquer número aqui que seja inteiro, natural, né? Ou que está entre eles, né? Os números decimais, fracionais, são números racionais Bom, então a primeira aqui, a letra A Deixa eu colocar aqui a número 2 A letra A É uma inequação que tem fração, né? Não precisa ter desespero não, gente Fração, como os denominadores são diferentes Eu tenho que igualar os denominadores Mas que desespero Basta eu lembrar aqui que eu tenho que fazer o que? O MMC com os denominadores Muito tranquilo, algo que a gente faz Desde lá do quarto, quinto ano, né? A tia já ajudava a gente a fazer o MMC A gente faz isso aqui Eu poderia até, gente, se eu quiser dividir esse 4 por 2, tá bom? Eu poderia, mas vou deixar ele aqui, não tem problema nenhum Vou fazer o MMC de 4, 3 e 2 Vamos lá, fazer o MMC de 4, de 3 e de 2 Muito tranquilo aqui, ó Divido por 2, aqui vai dar 2 3 aqui vai dar 1 Divido por 2 aqui vai dar 1 3 e com 1 aqui, né? Repete 1 E agora pelo 3 eu encerro o meu MMC Vai dar 1 pra todo mundo 4 vezes 3 vai dar 12, né? 12 aqui é o resultado do MMC Divido por 4 vai dar 3 12 dividido por 3 vai resultar em 4 E 12 dividido por 2 resulta em 6 Agora o que eu faço? Esses números aqui eles tem que multiplicar aqui em cima Então acompanha comigo pra não se perder nessa multiplicação, gente O 3 ele vai multiplicar o X e o menos 3 Vai ficar assim, ó O 3 ele vai multiplicar o X e o menos 3 O 4 negativo, cuidado aqui, ó Aqui vai ficar menos 4, vai multiplicar Muito cuidado com esse sinal de negativo aqui da frente, tá? Muito cuidado Ele pega muita gente que não enxerga ele E aí troca os sinais E infelizmente tá errado E aqui vai ser menor Menor ou igual, né? Menor ou igual Aqui, 6 vezes 4, 24 Ô professor, mas e as frações? Cabaram? Cabaram, gente Porque todas elas tem o mesmo denominador Então eu não preciso mais delas, né? Se tá com o mesmo denominador eu já não preciso mais Então vamos seguir aqui na conta Vou usar a propriedade distributiva Vamos distribuir aqui Vamos distribuir aqui Com muita tranquilidade Pra não arrar a conta 3 vezes X vai dar 3X 3 vezes o menos 3 vai dar menos 9 Menos 4 vezes X é menos 4X E menos 4 vezes 5 é menos 20 Tudo isso tem que ser menor ou igual a 24 Vamos lá, letras para um lado e números para o outro 3X com menos 4X vai dar menos 1X Isso vai ser menor ou igual a 24 E já está aqui O 9 vem como mais E o 20 também vem como mais Ok? Então a gente tem que menos X Ele é menor ou igual a 24 Aqui é mais, é mais, né? Todo mundo é mais Olha que maravilha Todo mundo é mais, é fácil 24 com 20 vai dar 44 44 com 9 vai dar 53 Logo, menos X é igual a 53 O X aqui não pode ficar negativo Multiplicamos por menos 1 E trocamos o sinal X é maior ou igual Troca esse sinal aqui E menos 53 Troca também o sinal Esse aqui é a solução Bom, gente Não vou botar aqui o conjunto solução não Mas é só botar aqui X pertence aos racionais Tal que X é maior ou igual a menos 53 Botar não que o meu espaço está ficando reduzido aqui Muita conta para pouco espaço Vamos lá para a letra B? Se você não compreendeu alguma coisa Volta o vídeo Se mesmo assim não compreendeu Comenta lá que eu ajudo vocês Vou lá para a letra B Ixi, não vai dar espaço aqui não Vou ter que fazer a letra B mais e mais Ixi, não vai dar Desculpa, gente Vou fazer a letra B aqui, né Vou ter que dar espaço Vamos lá Letra B de bola Deixa eu ver lá Que a letra B saiu do meu ângulo de visão Vou colocar assim 2 2 Que multiplica o 5 Menos 4X Tá bom, gente? Estou copiando lá em cima a letra B, tá? Menos 6 Ele é maior Do que o 3 Que multiplica O 6 Menos o 5X Tá bom? Tomem cuidado aqui, gente Que isso aqui é um X de multiplicação, né? Tá vendo? O X ele bota diferente Eu prefiro usar o pontinho multiplicativo Pra não confundir Vamos lá, resolvendo? Já copiei e posso resolver, né? Vamos lá à resolução Vamos distribuir aqui, ó Vamos distribuir essa multiplicação aqui Com muita tranquilidade 2 vezes 5 vai dar 10 2 vezes menos 4 vai dar menos 8X Com menos 6 aqui Ele vai ser maior que Distribuir aqui também, ó 6 vezes 3, 18 E 3 vezes 5 15X Uma letra pra um lado Número pro outro Menos 8X Esse 15 negativo Vem como positivo Ele vai ser maior do que o 18 E o 10 que é positivo Vem negativo E o 6 vai positivo, né? Com menos 10 7 e mais 6 Menos 8 mais 15 vai dar 7 Ele é maior, né? Cuidado que o 15 é maior Então ele é positivo 18 menos 10 Vai dar 8, né? 8 mais 6, 14 Olha que maravilha O X então Ele é maior Do que 14 Dividido por 7 Logo, o X É maior Eu botei igual aqui, né gente? Desculpa, tá? Não é maior ou igual, não Só maior, hein? Cuidado aqui Eu sou meio feio Só maior, tá? Que 2 Tá aí a solução Da letra B de bola X é maior Do que 2 Muita continha Mas não é difícil De fazer, não, né gente? É bem tranquilo É só você organizar Essas contas Pra não errar Vamos lá pra letra C Deixa eu copiar aqui A letra C Eu vou ter que apagar, gente Desculpa aqui Mas não tem espaço Qualquer coisa Você volta o vídeo ali Mas eu vou ter que apagar aqui, tá? Me dê licença aqui Para eu apagar Apagar essa parte todinha aqui, ó Bom? Opa Como tem muita conta Acabou não tendo espaço, né? Mas aí se você só voltar o vídeo lá Ele vai ter toda a resolução, né? Não é igual lá na sala de aula aí Que quando a gente apaga o quadro Os alunos O professor Espera, apaga isso aqui Onde estava ali Aquele horroroso total, né? Vamos lá Pronto Já apaguei esse pedaço aqui Acredito que seja o suficiente Pra eu poder Resolver aqui Bom, a letra C de casa Letra C tá assim, ó 3 Que multiplica 1 Menos 2x Mais X menos 3 Dividido para 5 Ele tem que ser menor Do que menos 6 Menos 2x Sobre 2 Tranquilo? Vamos lá? Bom, primeiro passo aqui Eu recomendo fazer uma distributiva aqui Fazer uma distributiva Pra gente já resolver essa multiplicaçãozinha aqui Então aqui vai ficar assim, ó 3 Menos 6x Né? Mais x Menos 3 Sobre 5 Ele vai ser menor Do que o menos 6 menos 2x Dividido para 2 Vou ter que reigualar os denominadores, né? Esse camarada aqui não tem denominador A gente coloca um aqui, né? Colocamos um Aqui é um menos, tá gente? É um sinal de menos Ele também é um sinal de menos Muito cuidado O MMC de 5 e 2 São primos entre si Vai dar 10, tá gente? Não vou fazer o MMC de 5 e 2 Como eles são primos entre si 5 vezes 2 vai dar 10 Então 10 dividido por 1 é o próprio 10 Dividido por 5 é 2 E dividido por 2 é 5 Multiplica aqui em cima Eu vou fazer direto, tá gente? Também pra otimizar o meu tempo 10 vezes 3 30 10 vezes o menos 6 Vai dar menos 60x Mais 2 vezes x 2x E 2 vezes o menos 3 Menos 6 Menor que Olha o sinal de negativo aqui na frente Muito cuidado 5 multiplicado com menos 6 Vai dar menos 30 E 5 multiplicado com Menos 5 multiplicado por menos 2 Menos por menos vai dar mais Muito cuidado com isso 10x Muito cuidado com o sinal de negativo Ele troca os sinais Né? Já igualei os denominadores Então agora vamos lá pra Letra pra um lado e número pro outro Menos 60x Esse 10 vem como menos, né? Ainda tem um 2x aqui no quietinho Esse 10 vem como menos 10x Né? É menor do que o menos 30 Esse 30 aqui, ó Ele vem como negativo Esse aqui é um 30, tá gente? Não aparece aqui Mas é um 30 Ó, esse 30 aqui, ó Ele vem como negativo Muito cuidado Né? E o 6 aqui vem como positivo Esse 6 aqui, ó Ele vai pra positivo Menos 60 com menos 10 Vai dar menos 70 Com mais 2 Vai dar menos 68 Aqui, ó, gente Menos 60 com menos 10 Vai dar menos 70 Menos 70 mais 2 Vai dar menos 68x Menor que Menos 30 com menos 30 Dá menos 60 Menos 60 mais 6 Dá menos 54 Ok? Vou multiplicar por menos 1 Pra trocar os sinais Esse camarada vai trocar pra positivo Esse que era menor Vira maior E esse vai para positivo Logo o x Vou botar aqui do ladinho Ele vai ser maior Que 54 Sobre 68 Acabou a conta? Basicamente sim Mas eu vou dar uma simplificada aqui, né? Eu posso simplificar em cima e embaixo Que é o mesmo valor, né? Posso simplificar esses dois aqui, ó Né? A gente consegue simplificar Por 2 Em cima e embaixo Ok? Então aqui vai dar 20 E 7 E aqui vai dar 30 E 4 27 e 34 Então acabou aqui, né? A simplificação Opa! Aqui é maior, né? Aqui é maior Então x é maior Do que 27 e 34 avos Letra C, né? Um pouquinho maior a conta, né? Mas só organizar ali os valores Vamos para a última aqui Letra D Ih, não sobrou espaço aqui, ó Não sobrou espaço, não Sobrou conta da outra aí, ó Vou ter que passar a borracha Vamos lá zerar com a borrachinha Borrachinha Porrachinha Apagando e vamos lá Vamos lá Letra D Última inequação aqui Desses exercícios, né? Essas inequações aqui que a gente está fazendo A letra D é a seguinte Deixa eu subir um pouquinho aqui Acabei perdendo a aula Ó, x menos 4 Em cima aqui Sobre 2 Né? Ele vai ser, né? Subtraído de um x mais 5 Sobre 3 Ele é maior ou igual Que 7x menos 15 Vou jogar um 1zinho aqui Fazer o MMC de 2 e 3 primos entre si 2 vezes 3 vai dar 6 6 divide vai dar 3 Divide vai dar 2 E divide é o próprio 6 Multiplica aqui em cima, ó 3x 3 vezes 4, 12 Olha o sinal de negativo aqui, ó Muito cuidado com o sinal negativo Menos 2x Né? E menos 10 2 vezes 5 vai dar 10 Maior ou igual 6 vezes 7 42x E 6 vezes menos 15 Vai dar 90, né? 90? 6 6 com 15 30 90 Exatamente 90 Vamos lá Já acabamos aqui Os denominadores são iguais, né? Não preciso mais fazer nada Ele está para um lado e número para o outro 1, 3x Menos 2x Menos 42x Né? Que esse aqui vem para cá Ele é maior ou igual Que menos 90 Mais 10 E mais 12, né? Vamos lá para o sinal trocado Menos 3 Desculpa 3 menos 2 Vai dar 1x E 1 menos 42 Vai dar menos 41 x Ele é maior ou igual Menos 90 mais 10 Vai dar menos 80 Menos 80 Mais 12, né? No caso Menos 80 mais 12 Vai dar 78 68 68 não, tchau 68 Ah, eu vou emendar aqui, tá, gente? 68 Ok? 68 Logo o x Vou ter que trocar os sinais aqui, ó Multiplicando por menos 1 Então troco o sinal Troco o sinal 41 vira positivo O que era maior vira menor E o 68 também vira positivo Logo nós temos que x É menor ou igual Que 68 Sobre 41 Tranquilo aqui, gente? Então, encerramos aqui Acredito aqui Que 68 Deixa eu pensar aqui 17 Não, né? Vamos encerrar aqui Letra B Foi Vamos para o número 3 Número 3 é o seguinte Qual é o menor número inteiro Que satisfaz a inequação? Então a gente tem que resolver Aquela inequação Para saber qual é o menor número inteiro Vamos resolver Vamos resolver essa número 3 Aí eu vou fazer um outro vídeo Resolvendo o restante, tá, gente? Senão vai ficar muito comprido isso aqui Eu tenho 20 minutos aqui Vai ficar muito comprido Então vou fazer a número 3 E vou encerrar aqui Essa parte da resolução Depois eu faço um outro vídeo Com o restante, tá, gente? Aqui é o número 3 Tem esse esquacinho aqui, ó Vou resolver aqui A número 3 Então 3x Menos 8 Menos O 5 menos x Sobre 2 Ele é maior Do que o menos x mais 6 Muito tranquilo aqui Cuidado que o sinal negativo Ele está querendo te pegar Esse também Vou igualar os denominadores Botando umzinho aqui E botando um nesse aqui Ok? MMC de 2 e 1 É o próprio 2 Divide aqui Divide aqui E divide aqui Vou multiplicar em cima 6x Menos 16 Vou multiplicar aqui em cima Vai dar menos 5 Menos com menos Vai dar mais Ou mais x Ele é maior do que Quando eu multiplicar aqui em cima Vai ficar a mesma história ali 2 negativo Menos 2x E menos com mais Vai dar menos 12 Ok? Denominadores igualados Agora vou resolver aqui Letra para um lado E número para o outro Muito apertadinho aqui Está quase acabando o meu espaço 6x Mais 1x E joga para cá com mais 2x Ele é maior do que Menos 12 Esse 16 vai como mais E o 5 também vai como mais Ok? 6 com 7 Com 2 9x Ele é maior do que Menos 12 mais 16 Vai dar 4 4 mais 5 vai dar 9 Logo x É maior do que 9 Dividido por 9 Então x é um número maior Do que 1 Como ele fala o seguinte Ele pergunta aqui É qual é o menor Qual é o menor número inteiro Que satisfaz a inequação Vamos pensar aqui Então o x Gente Ele é qualquer número Acima de 1 Então é o 2 O 3 O 4 O 5 E assim por diante Qual o menor número Dessa sequência aqui? É o 2 Então a resposta A resposta que ele deseja O 2 O 2 é o menor número inteiro Dessa sequência aqui De valores Se fosse igualzinho aqui Seria 1 Tá gente? Belezinha? Vou dar uma pausa Nesse vídeo aqui Porque está ficando Muito comprido Tem muita conta Acabou ficando Muito comprido E eu volto aqui Já coloco no card Desse vídeo A sequência da resolução Desses exercícios Tá bom gente? Se você não entendeu Alguma coisa Você comenta lá E se gostou Curte Valeu gente Até o próximo vídeo Tchau tchau